Olá amigos das redes sociais, um bom dia para você hoje, hoje domingo, dia 24 do mês de abril, ano 2022, mais um amanhecer na roça, mais um amanhecer aqui na comunidade Chácaras Capivarizão. Um abraço para os nossos vizinhos, o Seu Nivaci, o Daniel e a Jeane, o Paulo e a Cátia, a Otacília e o Márcio, o Ruberley e a Simone, o Nerivaldo e a Maria Rosa e também o Sirlano, são os nossos vizinhos que estão hoje aqui na comunidade. Gente, mais um vídeo, mais um vídeo do amanhecer na roça. E hoje eu estava me recordando aqui de uma literatura, uma literatura que certa vez eu tive em minhas mãos e aquela literatura tinha quatro figuras, quatro ilustração, ou quatro ilustrações. Ali havia uma foto, uma figura de um recém-nascido, de um bebezinho e a legenda daquela figura era inocente demais para pensar em Deus, inocente demais para pensar em Deus. Havia uma segunda figura e naquela segunda figura, aquele bebezinho já era uma criança. Na ilustração que se passava, era que era uma criança ativa, correndo, brincando com os amigos, brincando de futebol, enfim. Mas a legenda vinha embaixo, cedo demais para pensar em Deus. Havia uma terceira ilustração, uma terceira figura. Aquele recém-nascido, aquela criança, agora já era um homem feito, um homem adulto, um profissional. E ela ilustrava para quem estivesse vendo que ele estava em um ambiente de escritório, ou seja, era um profissional bem-sucedido, estava no seu trabalho. E a legenda vinha embaixo, ocupado demais para pensar em Deus. Perceba aí, a primeira, inocente demais para pensar em Deus. A segunda, cedo demais para pensar em Deus. E agora a terceira ilustração, ocupado demais para pensar em Deus. Pois bem, mas havia a quarta ilustração. Havia a quarta ilustração, o que ela trazia é assustador. O que ela trazia é justamente o que nos chama a atenção. A quarta figura, a quarta ilustração, trazia ali um corpo colocado em um caixão, sendo velado pelas pessoas, pela família, pelos amigos. E a legenda vinha embaixo. Tarde demais para pensar em Deus. Terrível, hein? Terrível. Tarde demais para pensar em Deus. Na verdade, cá para nós, cá para nós, o homem, o homem no geral, ele tem sempre uma desculpa, né? Ou uma justificativa, quando se trata em pensar em Deus. E quando falamos em pensar em Deus, não estamos dizendo de você fazer a sua oração, de você falar com Deus ao se despertar pela manhã, ou ir deitar à noite, ao ir repousar, não. Pensar em Deus é algo mais excelente. Pensar em Deus é algo mais excelente para a minha e para a sua vida. Pensar em Deus, olha, até o dia já clareou mais um pouquinho, né? Quando começamos a pensar em Deus, até a luz veio mais um pouquinho. Começamos, estava assim, né? Ainda bem escuro, agora já está assim, mais, com mais luz. Pensar em Deus quer dizer voltar-se para Deus. Pensar em Deus quer dizer a criatura tornar-se para o Criador, ou o Filho tornar-se para o Pai. Nós, o homem, ele precisa voltar-se para Deus. Nós precisamos pensar em Deus. Deus é tudo em nossa vida. Deus nos proporciona coisas tremendas no dia a dia. Na nossa ilustração, inocente demais para pensar em Deus. Cedo demais para pensar em Deus. Ocupado demais para pensar em Deus. Mas havia a quarta ilustração que é tarde demais para pensar em Deus. Olha, tarde demais para pensar em Deus. Não permita, não deixe que chegue para a tua vida, essa ilustração, esse momento, tarde demais para pensar em Deus. A gente percebe, ou a gente ouve tantas histórias de pessoas que, no momento de suas vidas, resolveram pensar em Deus. Ou resolveram tomar uma decisão, resolveram voltar-se para Deus. Às vezes, com a idade já avançada, na meia-idade, na juventude, e a pessoa dizia, Olha, olha que maravilha, que maravilha, porque eu não pensei nisso antes. Porque eu não me voltei para Deus antes. Pensar em Deus, agarrar-se com Deus, ter comunhão com Deus, é algo tremendo para mim, para você, para nossas vidas. O homem vive uma novidade de vida a cada dia. O homem vive experiências tremendas quando está ligado, quando está voltado, ou quando está na presença de Deus. Precisamos pensar em Deus. Meus amigos, você que acompanha pelas redes sociais, até eu peço você, olha, inscreva-se no nosso canal, Curta nossos vídeos, compartilhe e inscreva-se no nosso canal lá no YouTube. Temos vários vídeos baseados em temas como viagens, informação e curiosidades. E temos vídeos assim, do amanhecer, aqui, olha, esse amanhecer lindo, maravilhoso, aqui, olha, na roça, né? Em especial aqui na comunidade Chácaras Capivarizão. E vamos continuar fazendo esses vídeos, chamando a sua atenção para a necessidade de estarmos na presença de Deus. De estarmos na presença de Deus. Às vezes o homem diz assim, ah, eu vou esperar, eu vou fazer algo, vou consertar algo, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar de caminho, eu vou mudar minhas atitudes para depois eu me tornar para Deus. Não, a Bíblia diz, venha como está, venha como está, experimente ter essa comunhão, experimente ter essa aproximação com Deus, isso é maravilhoso. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a mim e a você de tal maneira, que permitiu que o seu filho unigênito, que Cristo Jesus, viesse aqui à terra e morresse na cruz do Calvário, como forma de nós, eu e você, obtermos o perdão pelos nossos pecados. Deus, Deus nos amou, nos deu uma prova tremenda do seu amor para conosco. E Deus tem cuidado de cada um de nós a cada dia. Às vezes você não percebe, mas... Lembre, por quantas vezes a sua vida esteve em risco, por quantas vezes você viveu momentos que pareciam ser momentos finais da sua história, mas de repente algo mudou, algo transformou aquele momento crucial, aquele momento final em uma novidade, em uma nova oportunidade. Isso é Deus agindo na sua vida. Isso é porque Deus te ama. Deus ama a todos nós. Deus ama o homem. Deus só não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. E nós herdamos o pecado, desde lá do Jardim do Éden, com Adão e Eva, a humanidade herdou o pecado. E o homem precisa se converter, o homem precisa mudar as suas atitudes, mudar a sua vida. O homem precisa deixar a vida pecaminosa e voltar-se para Deus e ter uma experiência tremenda com Deus. Eu tenho tantas, eu tenho tantas experiências com Deus. Mas enfim, eu só queria dizer para você isso. O vídeo está se alongando, mas olha, olha quanta luz já está chegando desse novo dia. Que maravilha! Nós começamos lá como se fosse no Lusco Fusco, né? Começamos ali clareando o dia, mas agora já tem luz. E é diante dessa luz aqui e da luz que é Cristo Jesus que eu quero te dizer. Oh, você precisa pensar em Deus. Não deixe chegar tarde. Não deixe chegar tarde demais para pensar em Deus. Nós temos o livre arbítrio. Nós temos a oportunidade de decidir, de escolher o caminho que nós devemos seguir. Nós temos a oportunidade, o livre arbítrio, de escolher se eu quero ou não estar próximo de Deus. Ah, todo mundo diz eu quero. Eu creio em Deus. Eu quero estar próximo de Deus. Mas é algo mais. É algo mais. É preciso ter uma iniciativa. Esse aproximar-se de Deus vem de dentro. Vem do seu interior. Brotando aquela sede, aquela vontade de estar na presença de Deus, de ter comunhão com Ele. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Antes que seja tarde demais. Antes que encerre a oportunidade. Volte-se para Deus. Tenha comunhão com Ele. E tenha um bom dia. Tenha uma ótima semana. Estamos aqui, ó. Na comunidade. Opa, estamos aqui na comunidade. Chácaras, capivarizão. Esse é mais um dia. Esse é mais um amanhecer na roça. Ei, ei. Você. Volte-se para Deus. Ou quem sabe você que já esteve na presença de Deus e hoje está distante, né? Antes tarde do que nunca. Volte-se para Deus. Ele está de braços abertos para receber você. Tenha um bom dia. Tchau. 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 Tchau.